A Voar A Voar Tenho asas para poder sonhar Vou à minha imaginação Com um pandé no seu avião Avião, avião Lá no ar A girar Vem também Vamos dar a volta ao mundo Todos a voar Lá no ar A girar Vem também Vamos dar a volta ao mundo Todos a voar A voar Digo adeus a quem me assinar Sinto que o planeta é todo meu Com um pandé no seu avião Com um pandé no seu avião A voar Vou subindo sempre sem parar E viajo nesta sensação Com um pandé no seu avião Avião, avião Lá no ar Lá no ar A girar Vem também Vem também Vamos dar a volta ao mundo Todos a voar Vem também Vem também Vem também Vem também Vamos voar Vem também 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 Obrigado.